Você sabia que agora é possível ganhar dinheiro como afiliado na Shopee? Isso fazendo apenas divulgações dos produtos que tem disponível na loja e ganhando comissões para fazer isso. Nesse vídeo eu pretendo te ensinar como você pode se afiliar na Shopee e também como você vai fazer para gerar os seus links de divulgação. Antes de mais nada eu queria te convidar a você deixar o seu gostei e se possível se inscrever no canal se você não está inscrito. Mas agora sem mais enrolação vamos para o conteúdo que está imperdível. Para você se cadastrar você vai acessar essa página aqui que eu vou deixar o link dela na descrição do vídeo. Você vai acessar quando você chegar nessa página aqui. Lembrando que você pode fazer esse procedimento também pelo celular que dá para fazer sim tranquilamente. Você vai acessar essa página aqui e vai selecionar aqui em cadastro aqui em cima. Seleciona aqui em cadastro. Vamos aguardar carregar. Aqui você vai precisar criar uma conta na Shopee se você ainda não tem. Eu vou logar aqui com minha conta da Google. É uma conta aqui que eu já deixei pronta para eu fazer esse vídeo para vocês. Vou selecionar aqui em Google, opção Google. E vou escolher essa conta aqui para estar logando. Vamos aguardar aqui. Ele concluir. Como vocês estão vendo aí, eu já estou logado com a conta. Está um nome bem louco aqui, mas depois você pode trocar. E agora você vai selecionar aqui entre agora. Depois que você logou com a conta da Shopee. E aqui você vai preencher toda... Essa aqui é a primeira etapa, tá? Você vai preencher todas as informações aqui que eles estão pedindo. Você vai colocar aqui se é individual ou empresarial, tá? Se sua divulgação vai ser uma desses dois tipos aqui. O seu nome completo, sobrenome, saudação. A cidade onde você mora. O seu endereço, o seu CEP. E também o seu número de telefone. E um e-mail onde vai chegar um código para você. Vou preencher todas as informações aqui com meus dados. E aí eu volto já com vocês. E pronto, depois que você preencher aqui todos os seus dados direitinho. Fez todo o preenchimento certinho. Você vai selecionar aqui embaixo em enviar código de verificação. Vai chegar um código para você no seu e-mail. Para você confirmar realmente se esse e-mail é seu. E para autorizar passar para a segunda etapa, tá certo? Vou selecionar agora aqui em enviar código de verificação. Enviado com sucesso. E aí você vai fazer o seguinte. Você vai acessar o e-mail, né? O e-mail que chegou o seu código. Vou entrar aqui no e-mail. Já chegou o código aqui para mim, ó. Shopping, afiliação. Clica nele. E copia o código que chegou para você. Você vai copiar. Vou copiar aqui, tá certo? Colei o código aqui. E agora eu vou selecionar em próximo, tá certo? Agora a gente vai ir para a próxima etapa. Onde a gente vai colocar aqui um URL do nosso site. Mas aí você vai me dizer. Augusto, eu não tenho site. Então, vamos fazer com aquilo que a gente tem. Você vai divulgar onde? Nas suas redes sociais? No seu Facebook? No seu Instagram? Eu recomendo você colocar aqui o Instagram ou o Facebook. Se você não tem site. Se você não tem canal no YouTube. Se você tem, coloca aqui o seu canal também. Você pode colocar até vários links, né? Não tem... É... Tipo assim, não é necessário você colocar só um link. Se você tiver vários outros meios de divulgação. O YouTube, Instagram. Coloque todos se você quiser, tá certo? Eu vou colocar aqui somente o Instagram. Mas somente para caráter didático mesmo aqui. Só estou ensinando para vocês. Porque eu já fiz o meu cadastro, tá certo? Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou acessar o meu Instagram. Se você tiver pelo celular, você coloca o seu Instagram, o seu celular no modo anônimo. Ou então, copie lá o seu perfil. Porque se eu não estou enganado, no aplicativo do Instagram, tem como copiar o link do seu perfil. Mas no computador, basta você acessar a página inicial do seu perfil no Instagram. E selecionar aqui para copiar. E aí, vamos voltar lá de novo no site, né? Vamos voltar aqui. E vamos colar aqui o link do nosso Instagram. Já colei aqui o link do meu Instagram. Se você quiser, como eu já falei, você pode adicionar um outro URL. No caso, seleção Facebook. Mas eu vou deixar somente esse mesmo. E aqui, você vai escolher a categoria. Se você quiser, né? Escolher uma só categoria. Ah, eu quero divulgar somente um nicho. Você vai colocar aqui. Mas no meu caso, eu vou colocar aqui tudo. Porque eu quero realmente divulgar tudo da loja. Tipo de parcerias. Como é que você define o tipo de parceria que você tem com a Shopee? Blog, rede social. No meu caso aqui, eu acho que essa aqui seria a certa, né? Cashback, sites, cupons, comparação de preço. No caso, onde você vai estar divulgando. Tem alguma coisa a ver com essas definições que estão aqui. Essas categorias, né? Eu vou colocar a minha aqui, blog, rede social. Que no caso, é o Instagram. Depois eu vou selecionar aqui. Já vai estar marcado aqui o concordo com os termos. Vou selecionar agora aqui, enviar. Vamos aguardar para a gente passar aqui para o fim. Que não vai chegar, na verdade, o fim, né? Ele vai te informar aqui. Vai te passar essa mensagem aqui, ó. Obrigado por se cadastrar. Seu cadastro foi recebido e será avaliado pela Shopee. Esse processo leva alguns dias. Mas entraremos em contato com você até 5 dias úteis. E uma notificação será enviada para o seu e-mail. Vá para a Shopee agora. E se não é só a opção aqui, você vai acessar depois que você já tiver mesmo sido aprovado, né? No meu caso, eu demorei 5 dias. Demorou em 5 dias. A questão de uns 5 dias para ser aprovado. Não significa que o seu pode ser o mesmo. Mesmo demorar mais, tá certo? Não pode ser antes. Então, vai chegar um e-mail para você exatamente como esse aqui, ó. Caro parceiro, obrigado por se inscrever no programa de afiliados. Afiliados da Shopee. Feliz em informar que a sua inscrição foi aprovada. Seja bem-vindo. Aí ele manda você clicar aqui para você logar, né? Então, eu vou clicar aqui, ó. Para me logar. Agora entrar na minha página, tá certo? Vou fechar aqui, ó. Ele veio novamente para essa página aqui porque eu não fechei a outra, né? Mas ele viria para a página de login. Eu vou, então, sair aqui, ó. Vou sair aqui dessa conta. E vou logar com a conta que eu realmente estou afiliado, tá certo? Então, eu vou clicar aqui em Entre. Entre. E vou logar com a conta que eu já tenho afiliação. Vou clicar aqui. Vou clicar aqui em Entre Agora, tá certo? Para me logar definitivamente, né? Ó. Essa aqui é a minha outra conta que eu já criei, ó. Que eu falei para vocês que eu criei, né? Então, demorou cinco dias para criar essa conta aqui. E agora você vai fazer como? Você vai... Você pode estar fazendo o seguinte. Você pode selecionar aqui, ó. Oferta Shopping. Você vai ver e vai mostrar para vocês aqui as ofertas que estão em andamento. Você pode estar divulgando. Então, aqui, ó. Tem Colcaçados. E vai dizendo aqui, ó. As categorias. Aquilo do qual você pode pegar e divulgar o link, né? Clicando aqui em Obter Link. Ele vai mostrar o link para você. É um link curto. Que fica mais bonito de se divulgar. Se você não quiser usar o Encurtar Link Bitly, né? Que deixa também um pouco mais aparente. Eu achei que o link não está muito feio. Esse link longo aqui, ó. É que é feio demais. Mas esse link curto aqui é muito tranquilo para divulgar. Eu acho que somente com ele dá para você usar. Mas se você quiser usar o Bitly para rastrear, ele também é muito bom. Mas aqui também dá para você rastrear seu link. E depois basta você pegar aqui e copiar e divulgar o link aí no seu Instagram. É, nem em qualquer lugar que você quiser. Até mesmo no grupo da sua família aí. Divulgar para eles comprar algum produto e tal. Se você conhece alguém dessa família que quer comprar um celular, uma roupa, algo na Shopee. Você pode estar divulgando o produto e você vai ganhar comissão por isso. É, mas também você pode escolher um produto específico na Shopee. Vou clicar aqui, ó. E vir, vá para a Shopee. Vou acessar agora a Shopee. E vou escolher um produto aqui na Shopee para me divulgar. Por exemplo, se eu quisesse ganhar comissões aqui divulgando essa calça aqui. Peguei aqui o primeiro postagem que tem. Irei aqui em Ctrl-C. E viria aqui, ó. Para a página novamente da Shopee, onde a gente está aqui com o nosso cadastro, né? Logado. E você vem aqui em links personalizado e seleciona em link personalizado. E aqui você cola esse URL. Já colei ele aqui. Colar o seu código aqui. Você pode estar dando aqui exemplos, né? De por onde você quer divulgar. Para você rastrear, né? Você pode rastrear aqui com essas informações. Então, você pode colocar aqui onde tem Instagram feed. Você pode colocar aqui. Você vai estar divulgando isso aqui no Instagram. Então, você iria escrever aqui em Instagram. Tá certo? Ou Facebook. Para você ter o controle de por onde é que está vindo, né? Esses cliques nesse link. E aí, você pode selecionar aqui em obter link. Que o link vai ser criado também. É um link bem curto aqui. Para você divulgar em qualquer lugar que você quiser. Instagram, rede social. Em qualquer lugar, cara. Você pode divulgar em qualquer lugar. Depois, seleciona em copiar para divulgar. É assim, cara. Que você vai estar divulgando. E vai aparecer aqui todos esses rendimentos. Aqui no painel de controle vai aparecer esses rendimentos. Clique, conversões. Tudo aqui vai aparecer para você e suas vendas. Aqui embaixo também tem outros produtos. E também os ideias dos produtos para você pegar. E aqui está os preços do produto. Com facilidade. São os produtos que estão em alta aqui. Que vai ficar aparecendo para você. Enfim. É dessa forma que você vai estar ganhando dinheiro. É divulgando produtos da Shopee. Que você não investiu nada para isso. Você apenas vai divulgar. E quem comprar, você vai estar ganhando uma comissão com um afiliado. E tem muito produto, cara. Então, você pode escolher qualquer categoria. Games. Roupas. Sabe? Tem tudo. Então, com certeza, você vai sim conseguir vender alguma coisa aqui. Indicar um link, né? E ganhar comissões por essa sua indicação. Mas é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse conteúdo aqui. A ideia é sempre essa. Ajudar vocês aí a ganhar uma grana extra. Ajudar vocês com qualquer problema que vocês estejam aí relacionado à tecnologia. E finanças, é claro, né? Mas, no mais, meu muito obrigado pelo sucesso. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. É claro, eu queria contar com você aqui no próximo vídeo. Não se esquece de deixar o seu gostei, se você já se esqueceu disso. Se inscreve no canal também, se você não está inscrito. E, no mais, meu muito obrigado. Valeu. Tamo junto sempre. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho